Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba escoálida, os olhos encovados e a postura, medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tchau, tchau.